Desceu algo profético que Deus mandou te entregar. O Senhor está dizendo para você, tu vai chegar até o fim. Entende aí? Você vai chegar até o fim. Mas, missionário, eu estou sem força. Missionário, eu não consigo mais me mover. Eu não consigo, missionário, sair, aleluia, desta situação. Escutem, Deus vai fazer você sair dessa situação. Desculpação, Deus vai fazer você caminhar como Ele determinou. Deus vai fazer você progredir como Ele determinou. Te prepara. Deus está dizendo para mim te entregar. Aleluia, alguém está achando que tu vai desistir da tua vida, da tua família, dos teus negócios. Alguém que se levantou contra ti está achando que tu vai, aleluia, deixar tudo. Não vai, não vai. Receba força. Receba forças da parte de Deus. Porque o Senhor está dizendo que confia em ti. Aleluia, Deus sabe que tu és corajosa. Deus sabe que tu chegará até o fim. Eita, e alguém vai ficar na vergonha. Alguém que está pensando que tu vai parar. Alguém que está pensando que tu vai largar tudo. Deus está dizendo que vai. Aleluia, mostra esse alguém que tu consegue chegar até aonde Ele determinou. Ou então levanta a tua cabeça e creia nessa palavra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.